Que beijinho doce Que beijinho doce foi ele quem trouxe O coração que amou, enfim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dele sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce foi ele quem trouxe De longe pra mim Se me abraço apertado Suspiro dourado Que amor sem fim